Se tudo o que você viu é verdade, o fim do mundo está muito mais próximo do que gostaríamos. No futuro, nós seremos atacados por uma raça guerreira chamada Kree. Quando essa invasão Kree vai acontecer, Clint? Ah, não. Clint, não morre. Claro. Achávamos que éramos heróis. Mas morremos como todos. Cadê o Nick Fury? Bom saber que algumas coisas nunca mudam. Quem é um vagabundo assassino? Kate? Clint? Por que eu sou o mais forte? Você nunca quis se arriscar demais, seu covarde. Definitivamente, não é um daqueles apocalipses legais. Ai, meu Deus. Aqui, garota. Clint? E aí E aí E aí E aí Playstation